30 litros de óleo por semana é o que esse restaurante de Goiânia usa e depois descarta. Imagina se tudo isso fosse ralo abaixo, mas aqui isso não acontece. A gente no caso tem os galões lá azul da Saneago, onde a gente pega e retira o óleo da fritadeira e das demais frituras e vai guardando lá. Toda semana a Saneago vem aqui e faz a coleta. O estabelecimento faz parte do programa Olho no Óleo da Saneago. As equipes da empresa de saneamento recolhem o material assim que os galões são completados. Isso gera um desconto mensal em média de 100 reais na conta de água, mas para o gerente o ganho vai além do financeiro. É um restaurante onde a bandeira principal dele é comida saudável e a gente tem essa preocupação com o meio ambiente. Restaurantes como esse aqui se enquadram na categoria de grandes geradores. Hoje já são mais de 900 empresas cadastradas, mas o programa também é oferecido para pequenos geradores, como residências, por exemplo. E aí basta o morador coletar o óleo usado, colocar dentro de uma garrafa pet e fechar bem direitinho para o óleo não vazar. Depois disso ele pode levar esse material até alguma unidade do VaptVupt. Lá esse produto é pesado e a cada litro esse morador recebe 50 centavos de desconto na conta de água. Mesmo os pequenos produtores que vão gerar um ou dois litros de óleo por mês, é muito importante que ele dê essa destinação adequada para o óleo, para que não tenha esse problema de obstrução das redes de esgoto e de poluição para o meio ambiente. Para se ter uma ideia, cada litro de óleo jogado no ralo da pia contamina mais de um milhão de litros de água. E esse óleo acumulado na rede de esgoto gera vários problemas. Se esse óleo é lançado indevidamente pelo ralo da cozinha e chega na rede de esgoto, ele pode obstruir a tubulação e ocorrer extravasamento de esgoto. Porque o óleo, quando ele vai se acumulando dentro da tubulação, ele forma uma pedra de gordura. Então o esgoto não vai mais conseguir escoar e vai ter extravasamento de esgoto pela cidade a partir dos PVs. Desde que o programa Olho no Óleo começou em 2012, a Saneago já coletou mais de 520 mil litros de óleo. E tudo isso também tem destino certo. Esse óleo usado, a Saneago repassa para uma empresa que vai fabricar biodiesel. Ganha a população que ganha desconto, então é melhor para o bolso da população. E ganha o meio ambiente que vai evitar essa contaminação, essa poluição. E ganha o meio ambiente que vai ter extravasamento de esgoto, então é melhor para o bolso da população.